Luz no Caminho, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 6, Irmanemo-nos em Jesus. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais a desta noite em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase dois mil anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. As ficciantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos em toda a humanidade planetária. E, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece a plataforma doutrinária tão somente. Imprescindível renovar o coração, convertendo em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, é simples indagação. Indispensável é reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às perquirições da terra nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos da nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repouse à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas, evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento para que a luz do Senhor se comunique a todos os homens. Esta é a razão que nos compele ao chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata os tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes ciclos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro do corpo físico. A sepultura não é milagroso acesso às zonas da luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemos-nos, assim, naquelas cartas vivas do Mestre, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemos-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amêmonos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange, sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação nos setores da fé. Estamos distantes da época em que os filhos da Terra se dirigirão ao Pai com a idêntica linguagem, porquanto, para isso, seria indispensável a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo em luta atravessa angustioso período de aferição. Irmanemo-nos deste modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns dos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Entretanto, é também de lágrimas e reajustamento. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremos-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor, daqueles que tombaram nos círculos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem lhe esquecer as sublimes palavras Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Essa mensagem foi recebida em sessão pública no Centro Espírita Amor ao Próximo, em Leopardina, Minas Gerais, na noite de 29 de junho de 1948.